O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos e os enviou dois a dois na sua frente. A toda cidade e lugar aonde Ele próprio devia ir. E dizia-lhes, a Mestre é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pediu ao dono da Mestre que mande os trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não romenteis ninguém pelo caminho. Qualquer casa em que entrais, dize primeiro, a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz se posará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei, bebei o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrais numa cidade, fores bem recebidos. Com medo que vos servirem, curai os doentes que nela houver. E dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras estão no Evangelho e perdoem os nossos pecados. Amém. Querido Padre Evandro. Presidente da celebração. Vá ser Deus pela sua humildade, pela sua simplicidade, seu coração tão bom. Quando o Padre João começou a Canção Nova, ele era sozinho. Nos encontros, confessava até três, quatro horas da manhã. Mas ele dizia que viriam os sacerdotes. Ele profetizou muita coisa antes. E graças a Deus que veio também o Padre Evandro, um pedaço do coração do Padre Jonas. No dia de hoje, nós vimos esse salmo belíssimo, que deve anunciar as maravilhas do Senhor. E nós vemos hoje, nessa festa de hoje, desse companheiro de São Paulo, a importância da fé ser consolidada, como está nos escritos tão bonitos aqui do Padre. Nessa bela leitura de ver essa consolidação da comunidade. Paulo que é consolidando no coração deles a comunidade, falando pessoalmente. E é bonito ver no Evangelho de hoje, você, cada um de nós. Aquele tempo, o Senhor escolheu outros setenta e dois discípulos. E enviou dois a dois a sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Quem aqui é batizado, levante suas mãos. Você faz parte desses outros discípulos, que o Senhor quer enviar aonde ele mesmo deveria ir. Ele quer te enviar. Para você ser presença de Deus. Estou muito feliz hoje aqui, primeiro pela intenção, o nosso querido cinegrafista Ronaldo. Ronaldo. O Ronaldo tem quase dois metros de altura, o nosso câmera. Chama ele de homem grua, porque ele é muito alto. A Márcia Corrêa, quando era diretora da TV Canção Nova, ele era a segurança da Canção Nova. Ele pediu para a Márcia que ele faça uns testes, se podia ser cinegrafista. E a Márcia falou, não pode sim e tal. E a Márcia pediu a admissão dele. E ele estava internado entre a vida e a morte, lutou aí, pegou Covid agora. Nesse tempo agora. E ontem saiu do hospital, graças a Deus, e a oração de muitos. Nós rezamos por ele. Sua esposa já tinha falecido de Covid, né? Então, estamos louvando a Deus. E eu estou louvando a Deus também, porque ontem nasceu mais um netinho, Pedro. Pedro Becker Corrêa. Louvando muito a Deus. Meus filhos têm quatro anos de casado. Estou com três netos. Estou lá nessa pegada. Vou ter que comprar uma Kombi de novo. Mas por isso que fala o Salmo. Como é que é a frase do Salmo mesmo, filha? Canta aí para nós, sua voz bonita. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. E temos que anunciar mesmo que, como o padre escreveu aqui nas suas anotações, aí é consolidada a nossa fé, a fé da comunidade. E hoje eu me lembrava de um médico, chefe da urologia do Hospital do Servidor de Estado do Rio de Janeiro, o doutor Hélio Freitas, onde ele viu um menino num acidente, há muito tempo atrás. Ele viu esse menino e ele deu um diagnóstico. Não como alguém experiente. O que ele viu? Ele viu um menino ali com uma infecção generalizada, uma hemorragia violenta e uma ureta destruída. E o que ele disse para aquela mãe? Olha mãe, o seu filho, se ele sobreviver, vão ficar muitas sequelas. Com certeza ele não vai poder ser pai, porque a ureta dele foi destruída. Aquele menino tinha 12 anos de idade e ouviu o médico dizer isso. Fechou os olhos, foi lhe disfarçando para ouvir a conversa do médico. E realmente esse médico disse a verdade do que ele estava vendo. Só que as maravilhas do Senhor, né? Esse menino foi, primeira cirurgia, segunda, terceira, quarta, 13 cirurgias, três natais no hospital, aniversário de 15 anos. Mas esse menino cresceu, foi indo, foi sobrevivendo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, casou, três filhos, três netos. Por enquanto. Esse menino não sou eu. É certo que o gente ruim não morre fácil, mas o ruim não quebra. Mas o que é mais certo é que ele deve anunciar as nações, os grandes feitos do Senhor. E eu pensei muito nesse médico essa noite. E eu pensei, ele não estava errado, ele era um professor, era um professor, chefe da neurologia, de um hospital imenso. E depois, quando eu dei esse testemunho, uma vez em Lavrinhas, padre, tinha um pessoal do Rio de Janeiro, seus conterrâneos, e o senhor falou, doutor Hélio Freitas, ele é meu amigo, eu conheço ele. E eu mandei uma carta para ele, no tempo da carta, dizendo que eu mandei dizer que eu tinha filhos e tal, e ele ficou muito emocionado. E o Marquê é um encontro com ele. E nós combinamos o encontro, eu ia lá no Rio de Janeiro, há passados alguns dias, eu recebi uma outra cartinha dele, dizendo, olha, ele estava com 82 anos, ele falou, olha, eu sou médico, mas eu sou cardíaco. Eu não vou me encontrar com você, não. Porque eu vou me emocionar muito. Porque eu sei o que Deus fez na sua vida. Meu Deus. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Quem agradece é mais feliz, gente. Louvar a Deus, agradecer a Deus, a gente reclama muito, a gente fala. Hoje a gente reclama muito. A gente fala, a gente agradece pouco o dom da vida. Eu agradeço a Deus todo dia a minha vida. Eu sou feliz, eu sou alegre. Eu sempre tenho uma piada na minha cabeça para contar. Sempre tenho, eu tenho que me segurar às vezes. Porque eu sei o valor da vida. Eu não era para estar aqui. Estou na prorrogação. E assim, cada um de nós temos que louvar a Deus e bem dizer a Deus por tudo, dar graças. Agradecer ao Senhor. E assim, pelo louvor, a nossa fé vai sendo consolidada. Você viu, você está no santuário do Pai das Misericórdias. Quem veio pela primeira vez, levanta a mão. Quando você depois vier, você que veio pela primeira vez, venha comungar aqui pelo centro. quando você vier andando, passa o pé para você ver que é o caminho, aqui é áspero, olha. Não é à toa. Aqui no meio, não é lisinho como aqui. É o caminho, olha. O caminho, nosso caminho, que ele vai, estreita, ele estreita, vai estreitando, aí ele vai clareando. Está vendo? O azul, poucos falam disso, mas o azul é não dar mais para voltar, é a música, que você sabia? Está nos escritos aqui, a história do santuário. É o nosso caminho, nosso caminho para o céu. A gente chama na teologia da paz, a nossa cese, né? Nossa subida para o céu. E lá tem uma estrela, não tem? A estrela da evangelização, Nossa Senhora está aqui, a Pietá. A estrela, com Maria. E você vê, ao lado da estrela, tem a cabeça de uma pomba, olha lá. Tu és nação do Espírito Santo. E você vê, que o pai tem os olhos fixos no filho. Ele não está olhando para mais nada, olhando. E você vê que o filho tem a roupa toda rasgada, né? Toda rasgada o filho. Mas ele tem um cinto, um cíngulo, olha lá, uma cinta vermelha, da cor do manto do pai. Ele perdeu tudo, só não perdeu a dignidade de filho. E o padre Jonas, era para ele estar ajoelhado em esse filho, mas o padre Jonas pediu que esse pé esquerdo dele estivesse como se estivesse jogando nos braços do pai. E se você olhar o santuário aqui, muitos acham que o dinheiro não deu, que ele devia ser redondo, acabou o dinheiro e cortaram aqui, né? Mas na verdade não, é formato de uma mão, olha aqui, os cinco dedos do pai. Sempre que eu entro no santuário, eu entro com a mão assim, faz comigo a mão assim. Está vendo? As cinco lumes, é uma mão, é a mão do pai, você está debaixo da mão do pai, para a mão, para receber as graças. Você está debaixo das mãos do pai, das misericórdias, ele está abençoando a sua vida, o seu coração. Olha que coisa mais linda. Toda essa catequese, 800 metros de mosaico, e esses douradinhos, a história de cada um que foi doando os outros, as histórias, para construir esse lugar. Então agora, eu peço, Senhor, abençoa, consolida a fé desse povo, Senhor. Eles são os outros discípulos, que o Senhor quer que, que eles vão, aonde o Senhor precisa ir, quer usar de cada um deles, Senhor, o dia que eles estão hoje, com a limitação de cada um, mas com o que o Senhor os ama, são filhos. agradecendo para quem está conosco, vendo pela TV Canção Nova também, participando desse momento, louvando a Deus, que o Senhor quer enviar. Aonde o Senhor próprio devia ir, o Senhor quer enviar a gente. Que mistério, que graça de Deus. Sinta-se enviado, meu irmão, minha irmã, tem gente precisando ouvir a palavra de Deus. Deus vai te iluminar, para você não ser um chato, uma chata, porque o cristão é um chato, mas nem todo chato é cristão. para você chegar lá com a palavra certa, na hora certa, aquela palavrinha, aquele gesto de amor. Que o Senhor possa, que você possa louvar a Deus. Então, levante os seus braços, sentado mesmo, vamos agradecer, louvar a Deus. Se você não tem uma alegria, eu tenho uma alegria minha, nasceu mais um netinho, de quem não podia ser pai. Quem não podia ser pai, hoje é a pôr pela terceira vez, em menos de quatro anos. Sabe lá o que é isso? Quem teve o diagnóstico, ele não ia morrer, ou ia ficar inválido, como falavam aqui, inválido nada. Então, eu aqui, pai, sem poder ser. Como é que a ciência explica isso? Louvado seja Deus, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, Senhor. Louve a Deus, olha a beleza desse santuário, louva a Deus, porque você está vivo. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pelo café da manhã, pela água, pela sua roupa, louva a Deus pela comida, louva a Deus, tudo que você já passou, pelas dificuldades, pelas provações, pelas dores, pelo sofrimento. Este é o coração de louvor, você aqui, você em casa, que vai embora toda angústia, angústia e depressão, vai embora, vai embora, não tem lugar para você. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Nós te louvamos, Senhor Jesus. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Nós te bendizemos, te agradecemos, Senhor, te glorificamos, do fundo do nosso coração, Senhor. Quem me segurou foi Deus, com o Seu amor de Pai, quem me segurou foi Deus, quem cuidou de mim, quem cuidou de mim foi Deus, com o Seu amor de Pai, quem me amparou foi Deus. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.